Então, às 14h20 do dia 7 de junho de 2021, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar e buscar soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval de offshore e do setor de petróleo e gás do estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença do deputado Valdeque Carneiro, da presidente Célia Jordão, dou por abertos os trabalhos da nona reunião ordinária desta comissão, objetivo de fazer deliberações internas da mesma, e deliberações. Já falamos aqui do compartilhamento no grupo do resumo dos trabalhos, aqui que já agradecer a atuação do André Merlo, que foi bastante eficiente nesses levantamentos, no compartilhamento também dos ofícios já emitidos com perguntas complementares a Petrobras, como desdobramento da última reunião realizada com os seus representantes, assim como também do ofício que já foi enviado para o governador do estado, solicitando reunião com ele e com seus secretários de planejamento e desenvolvimento econômico, deliberar sobre a audiência pública sugerida pelo deputado Valdeque na reunião que fizemos com a Engeprom, para que a Engeprom possa fazer as suas explanações sobre o cluster tecnológico naval, as universidades aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, então o deputado Valdeque vai estar encaminhando o nome das universidades, assim como os demais membros desta comissão, também poderão fazê-lo, vamos também estar definindo e conferindo a relação das entidades que são representativas de trabalhadores do setor, para que nós possamos também definir a data da audiência e essas datas nós vamos estar também transmitindo através do grupo para análise também dos senhores deputados. Queria também deliberar sobre a substituição do deputado Felipe Peixoto, porque nos deixou, né, Felipe estava aí cobrindo a licença do deputado Jorge Felipe Neto, que retornou ao mandato, e a sugestão seria o deputado Noel de Carvalho, né, conforme conversei com o presidente siciliano, ainda não conversei com o deputado Noel para ver se ele tem essa possibilidade, mas fica aqui, né, o nome dele como também sugestão nessa composição no lugar do Felipe Peixoto, que já, que estava bem animado e empenhado, né, junto conosco aí nos trabalhos. E também já deixar aqui, né, como deliberação da comissão, a questão da prorrogação por mais 90 dias dos nossos trabalhos, porque o encerramento do nosso prazo vai se dar justamente no meio do recesso, que vai se dar em julho. Embora a comissão especial ela possa funcionar durante o recesso, né, mas eu creio que em função de várias agendas que todos nós vamos acabar aproveitando para fazer nesse período, né, Valdeque, seria mais prudente já deixar deliberado e a gente, nesse mês, fazer já o encaminhamento dessa solicitação ao presidente da casa. Queria também, Valdeque, comunicar aqui à comissão que eu vou aproveitar uma agenda que vai ser feita pela, através da Prefeitura, né, de Angra ao estaleiro Brasfels, nessa quinta-feira, uma agenda presencial. Eu já tinha até solicitado uma agenda para a nossa comissão, uma visita presencial, né, mas como surgiu também esta agenda, eu queria aproveitar, né, e também comparecer, sem prejuízo de uma agenda própria nossa, né, não só Brasfels, como também no estaleiro de Niterói, né, que também está ainda em cooperação. Então, eram essas as agendas, as nossas, as nossas pautas, e aí eu coloco, então, para aprovação, né, do deputado, tanto a audiência com a IGPRO e as universidades, quanto a substituição do Felipe Peixoto e também a prorrogação do prazo da nossa comissão. Deputada Sérgio, eu tenho acordo, né, com todas as propostas, eu só queria destacar na aprovação que, sobre a audiência pública a respeito do cluster tecnológico naval, que nós tínhamos falado de fazer uma audiência pública conjunta da Comissão Especial da Indústria Naval com a Comissão de Ciência e Tecnologia. Apenas isso, mas... Ah, sim, tá ótimo, tá certo. Ficou faltando aí acrescentar a de Ciência e Tecnologia. Mas a aprovação, na minha parte, é global em relação a todas as propostas. E o deputado Bom Tempo, então, depois ele, né, delibera no grupo, tá certo? E falta marcar também a data, desculpe, falta marcar a data, a vossa excelência falou, é para fazer aquela audiência em que a gente vai estabelecer interlocução com a representação dos trabalhadores do setor, não é isso? Isso. Falta, Valdeque, nós checarmos todas as entidades se estão ativas, né, a relação, nós já fizemos aqui o levantamento, né, resta apenas agora, né, tá entrando em contato de uma a uma para poder se certificar, né, da sua atuação, se ainda estão mesmo operando ou não ativas, né, no setor. E aí essas datas a gente, então, delibera depois dentro do próprio grupo, né, havendo essa checagem. Aí, vossa excelência, se puder também, coloca a relação das universidades, né, que nós possamos estar convidando, né, a participar, tá bom? E eu acho também interessante, a gente, não sei, né, qual é a sua opinião aí, Valdeque, tá fazendo uma agenda, né, no próprio Ministério, no Ministério das Minas e Energia, porque é interessante, né, eu acho que uma agenda também presencial com o ministro para falar do nosso trabalho, eu acho que, assim, nós temos conseguido tanto material informativo e para nós, né, está bem claro, né, essa falta do cumprimento do conteúdo local, né, isso está bem claro, que isso não é cumprido, não tem sido exigido, não tem sido cumprido e hoje mesmo pela manhã, né, antes de você até ingressar, é isso que a gente estava aqui conversando com a doutora Magda, porque a... acho que foi a Petrogal que falou a respeito do investimento, né, no campo de sépia através da FPSO Carioca, né, que vai entrar em operação. E aí a FPSO Carioca, ela está lá no estaleiro Brasfels, ela foi afretada, mas ela está lá também para fazer alguns reparos. E aí, né, foi perguntado, uma das perguntas, né, que até foi o deputado Luiz Paulo e eu também ia fazer o início da operação dela, eles responderam que é previsto esse segundo semestre, e aí eu perguntei, né, aonde que ela foi construída, se houve atraso na entrega, se esse atraso, ele gera custo adicional, se houve identificação de algum tipo de reparo a ser feito, né, alguma retificação na obra, se isso era lançado, né, nos abatimentos que são feitos lá na participação especial. Assim, em suma, não responderam a minha pergunta não, né, eles não sabiam responder o que disseram que era afretado pelo operador, que é a Petrobras, e enrolaram e não responderam a questão, né, a questão dos abatimentos, porque lembra que a Petrobras nos informou que essa questão do conteúdo local acaba gerando atraso nas entregas e que isso gera prejuízos e tal, então eles não, acabaram não respondendo, né, na parte da manhã. E, então, essa questão ficou muito clara para nós, né, da importância do conteúdo local, e uma das perguntas desse ofício que nós encaminhamos foi justamente, né, a relação das empresas que estão devendo o waiver, né, como é que vai ser aplicado o TAC, né, como é que vai ser cumprido esse TAC da falta do cumprimento do conteúdo local, então eu acho que a gente tem, assim, um material bastante interessante, né, então fica também aqui, né, como sugestão, uma possível agenda presencial no Ministério nosso, da comissão, né, para que nós possamos aí também deliberar e fazer essa agenda. tem, 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 tem o meu apoio, tem o meu apoio. Ótimo. Então, são essas as deliberações. Eu queria propor, deputada, para a gente, para a gente, é, é, só uniformizar a chamada da audiência, se a audiência pode ser, a chamada pode ser, o nosso terro tecnológico naval, dois pontos, outros perspectivas para o Rio de Janeiro. Pode ser assim? Com certeza. Ótimo. Vou aprovar, sim, na comissão de ciência e tecnologia, então. Só para... Tá ótimo. ...informizar aqui a chamada. Tá bom. Maravilha. Tá ótimo. Então, o André Mello aí, que está atento, já faz essa anotação da sugestão, para que a gente possa, né, quando houver a convocação, né, sair dessa forma, sugerida aí pelo deputado Valdeck. Então, Valdeck, eu acho que eram essas as nossas pautas, né, da reunião de hoje, e já podemos aí, né, fazer o nosso encerramento, a não ser que você tenha mais alguma consideração final aí. Não, não, eu acho que está suficiente, porque eu estou preocupado que tem uma reunião simultânea da comissão de saúde acontecendo já, uma audiência pública, mas acho que a gente esgotou aqui o que nós tínhamos como itens para deliberar. Enfim, de minha parte, estou satisfeito. Tá ótimo. Valdeck, então, uma boa reunião aí na comissão de saúde. Nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos. Está encerrada a nossa reunião. Legenda Adriana Zanotto